Música Um desvio de 37% de gás foi descoberto na bomba de compressão da Nelgaz em um posto de gasolina em São Gonçalo durante uma inspeção da Naturg. A informação foi confirmada na audiência pública da CPI das agências reguladoras da Alerj nesta terça-feira. A Nelgaz é uma companhia de distribuição de GNC, o gás natural comprimido, que distribui o gás em caminhões aos postos que não têm acesso à rede de gás natural no Estado. A empresa conta com três bases de compressão próprias e quatro utilizadas em chamados postos-mães. Nesse sentido, o deputado Tiago Rangel questionou sobre o fechamento de um posto-mãe com operação da empresa em São Gonçalo, com suspeita de furto de gás e fechado recentemente pela Naturg. Mas o diretor da Nelgaz ocultou as informações e não respondeu sobre o relatório técnico do fechamento da unidade. Para o deputado, é importante que a CPI leve esse caso específico em consideração e avalie melhor a atuação da Nelgaz no Estado. Eu já tinha recebido algumas denúncias relacionadas ao monopólio que existe da prestadora de serviço Nelgaz, que tem um contrato com a Naturg. Ela tem as bases de compressão construídas por elas. Ela também tem esses postos, que é chamado postos-mães, que foi onde deu o problema aqui em São Gonçalo, que é uma base de compressão também, mas é utilizada a mesma rede de gás que liga o posto tanto à base. O diretor da empresa não omitiu várias informações que a gente vinha perguntando. A oitiva de hoje, então, a gente pôde esclarecer muitas coisas e nós iremos trabalhar no sentido de combater todo o desvio, toda a parte que venha prejudicar o Estado do Rio de Janeiro e a população em si. A presidente da Naturg informou que durante uma inspeção de rotina foi verificado o lacre rompido com desvio de medição na base da Nelgaz e que multas contratuais foram aplicadas à empresa. No entanto, ela também explicou que não houve uma perícia policial na ocasião, por não haver evidências claras de furto. O fato foi questionado pelo presidente da Argenesa e corroborado pelos deputados. Para o presidente da CPI, deputado Rodrigo Amorim, é preciso definir um protocolo legal para que a empresa venha solicitar a presença policial nessas situações. Está claro, por tudo que foi apurado nessas oitivas e hoje, principalmente, que é necessário que a Assembleia Legislativa consiga transformar tudo o que está sendo dito aqui, inclusive as normativas da própria agência reguladora, que a gente possa transformar em produção legislativa em lei. Então, percebo de forma clara que está caminhando para isso, vai ser um saldo da CPI apresentar uma legislação moderna para que a gente possa estabelecer, por força de lei, esses protocolos do fornecimento de gás no Rio. E eu tenho certeza que essa CPI vai se debruçar também para uma acusação que nos chega a todo instante de uma potencial formação de reserva de mercado. Então, a gente precisa apurar se há uma escolha seletiva, se há benefício para um determinado grupo econômico, em detrimento de outro, e que, obviamente, prejudica não só os empreendedores no Rio de Janeiro, mas, em última análise, também ao consumidor final, que é o cidadão fluminense. Além disso, os deputados também destacaram um possível favorecimento da Nelgás no fornecimento a postos específicos no Estado, já que não houve um chamamento público para a escolha do posto mais viável nas regiões que atende, por exemplo. Segundo Amorim, é fundamental entender os critérios de escolha dos postos que recebem o gás comprimido no Estado e dar transparência ao funcionamento dessa cadeia no Rio de Janeiro, além de criar propostas legislativas para melhorar a distribuição de gás para todos. A gente sabe que tem acontecido encerramentos que são alegados pela empresa por uma eventual fraude ou alguma falha técnica, mas, como a própria manifestação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da agência, não há um protocolo definido, a não ser as normativas, e a gente precisa entender quais critérios para aplicação de multa e para interrupção do fornecimento. também vai ser objeto de uma proposição legislativa, mas a gente também vai continuar se debruçando e tentando entender quais foram os postos fechados recentemente, quais os critérios, as eventuais multas pagas e, efetivamente, qual a dosagem para aplicação dessa multa, por que há discrepância, segundo relatos, do mesmo caso ensejar uma multa muito menor do que outro caso similar. Música 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 Música